Quantos rostos vocês conseguem ver nesta imagem aqui? Eu consegui encontrar 4 rostos só aqui nesta imagem, mas tem pessoas que conseguem encontrar mais de 4. Se você encontrou mais de 4, me diz aqui nos comentários a quantidade de rostos que você conseguiu ver nesta imagem. Quai, seu app de vídeos curtos.